Somos um dos maiores pagadores de impostos do mundo. Esse imposto, olha, você ia terminar esse vídeo com todos eles pagos. Pena que isso não é real. Eu sou a Natália Arcuri e essa é a série Os Caminhos do Dinheiro. Porra, velho. Eu só vou te dar... Só a turma boa nos comentários. Só a turma boa. Tempos práticos de produtos que você consome todos os dias e... E outra coisa, o Brasil não é um dos países que mais paga imposto do mundo. Mano, pesquisa rápida, velho. O problema é que a carga tributária brasileira não está incindindo sobre o que deveria incindir. Cadê? Quero achar um gráfico pra ficar mais fácil. Tudo país de primeiro mundo. Tá vendo aqui? Tudo país de primeiro mundo que paga a carga tributária, do quanto trabalha pra poder pagar imposto. Tudo país de primeiro mundo. Tudo social democracia. O grande problema da questão tributária brasileira não é o volume de imposto. É o volume de imposto que incide sobre o consumo. Esse é o problema. E o imposto brasileiro, ele é regressivo. O que significa isso? Significa que ele é cobrado de uma forma maior pra quem tem menos do que pra quem tem mais. Então, por exemplo, o Jorge Paulo Leman paga a mesma alíquota de imposto que você que ganha 6 mil reais por mês. A mesma alíquota. Mas ele consegue abater, né? Porque ele vai ter projeto social, porque ele vai ter OES, porque ele vai ter o caralho A4. O sistema de tributação brasileiro, ele é regressivo. Ele incide sobre o consumo. E ele incide sobre o consumo da classe trabalhadora. Porque jatinho, jatisquilha, helicóptero, barco, caralho A4, não tem taxação. Não tem taxação de grande fortuna. Não tem taxação de lucros e dividendos. Não tem nada disso. Sabe por que não tem nada disso? Porque é a classe dominante brasileira que controla o que entra e o que sai de fluxo de imposto. Então é isso, né? Pode ser o que mais paga em termos numéricos, né? Em valor de percentual econômico. A verdadeira pergunta que tem que ser feita não é só essa. Mas é por que a gente paga tanto assim, sabe? Porque são os impostos que incidem sobre o consumo. Mas enfim, né? Já dei todo o spoiler. Se raiva pagar esse imposto, olha, você ia terminar esse vídeo com todos eles pagos. Pena que isso não é real. Eu sou a Natália Arcuri e essa é a série Os Caminhos do Dinheiro. Eu só vou te dar exemplos práticos de produtos que você consome todos os dias e que são carregados de tributos e você nem sabia. Mas, pô, falar que o preço da carne tá muito alto por causa de imposto... Você tá viajando, pô. Aí você tá viajando. Aí você tá viajando, viajando, viajando. Porque se o que... Vamos na lógica liberal, né? Se o que fundamenta o preço numa economia capitalista é a oferta e a demanda... A demanda nem existe porque aquela trabalhadora não está ganhando o suficiente para tal. Mas oferta tem, né? Porque, afinal de contas, o Brasil é um dos maiores produtores de gado, de frango do mundo. Como que carne de segunda pode custar 40 reais o quilo? Sabe por quê? Porque não tem pra vender no Brasil. Porque os latifundiários que ganham dinheiro com gado no Brasil preferem exportar pra fora porque pagam em dólar. E aqui o que sobra é tudo precificado lá por causa do caralho. Muito caro. E especialmente com essa elevação de preço tocada, sobretudo, nos alimentos. Sobretudo por causa do aumento do preço da gasolina, do aumento do preço dos insumos. Por quê? Porque o Estado brasileiro resolveu parar de investir. E foda-se, né? Porra. Mais uma vez essa merda, velho. Você tá doido, mano. Maiores pagadores de impostos do mundo. A gente paga imposto igual país desenvolvido, mas recebe serviços públicos de países em desenvolvimento. Claro, sabe por quê? Porque tem uma coisinha chamada Estado burguês. Tem uma coisinha chamada capitalismo, que vai precarizar todas as formas de serviço público pra que as pessoas sejam obrigadas a utilizar serviços privados. Em saúde, em educação, até em segurança, tá ligado? Em tudo, em tudo. Porque boa parte dessa tributação vai incidir pra só colocar mais dinheiro pro Estado brasileiro funcionar. Porque é um Estado capitalista. Porque é um Estado que os políticos estão gerenciando pra poder garantir os ganhos da classe dominante. Os capitalistas. Porra, tá doido. Pra não dizer outra coisa. No Brasil, a carga tributária é de 33,1% do PIB, o que coloca a gente... Mas a carga tributária do quê? Carga tributária do quê? Porque carga tributária tem várias. Tem IPI, tem IOF, tem ICMS, tem um monte de tributo. Um monte. Gente, entre os 30 países do mundo que mais pagam tributos. A nossa Constituição garante os seguintes direitos básicos a qualquer pessoa. Mas para o que você tá fazendo agora. Dá uma olhada pela sua janela e responde pra Nath. A sua rua tá bem asfaltada? Os postes tão com luz? A sua agenda de exames no postinho tá em dia? E aí o negócio é esse, né? Coloca a responsabilidade da não-operação do Estado como um problema do Estado em si. Encarando o Estado como essa entidade que está acima das classes, né? Um negócio que opera tudo, que funciona de maneira, sei lá, quase onipotente. Como se o Estado fosse um deus. E não, né? O problema é de quem gere o Estado. E quem gere o Estado tá realizando políticas de qual caráter, né? Como é que a gente vai cobrar pra uma saúde de maior qualidade? Uma educação de maior qualidade? Uma segurança preventiva? Uma segurança que não extermine a juventude negra e periférica? Se a gente tem uma lógica de militarização da polícia, que é estatal. Se a gente tem uma lógica de corte de gastos, uma política de austeridade, que é uma lógica liberal. Se a gente tem uma lógica de subsídio e de tributação que incide sobre o pequeno e o médio empreendedor. Que tá de acordo com o Estado brasileiro. Então não há alternativa pra isso que não seja repensar toda a estrutura do Estado brasileiro. Mas isso não vai ser feito pela via institucional. Porque é justamente a via institucional que manda na porra do Brasil. Caralho. Não tá preocupado com ninguém. Quem paga Brasil é o pobre. Mas infelizmente, o brasileiro paga muito e recebe quase nada em troca. E aí o que acontece? Quem tem condições financeiras um pouco melhores, acaba contratando no particular vários serviços básicos que deveriam ser justamente a devolução dos impostos que a gente paga. A gente acaba pagando duas vezes. Mas olha, só pra vocês terem um dado de informação interessante. O SUS tem sido potencialmente muito desfinanciado. Não sei se vocês viram recentemente, né? Foi aprovada uma medida que visa diminuir em 42% o volume de orçamento do SUS para o ano de 2023. Como é que você vai defender uma política de qualidade, né? Uma política de saúde de qualidade, se todo o dinheiro do SUS tá sendo desfinanciado e tá sendo usado pra contratar OS. As ONGs, né? Essas que prestam serviço. As associações de saúde. As associações disso, daquilo, daquilo outro. Porra, aí não tem como mesmo, né? Só que a OS, você paga muito mais caro pra empresa prestar esse serviço, né? Pra aquele PJ prestar aquele serviço. E aí esse retorno não volta. Não volta. Por quê? Porque aquela OS não tá sendo contratada pra prestar um serviço. Ela tá sendo contratada pra abater imposto. Ela tá sendo contratada pra se utilizar dessa estrutura precarizada do Estado brasileiro pra se firmar como uma força hegemônica de mercado. É só a gente ver, né? Por que existe interesse em precarizar a educação pública? E a gente vê a ascensão de vários grupos educacionais. Como era o caso da Croton, da Somos. E agora do grupo que comprou tudo e transformou isso num grande monopólio. Em todos os setores. Você acha que esse grupo... Até esqueci. Qual que é o nome do grupo? Vou até pesquisar aqui. É... Grupo... Comprou a Croton. Não lembro agora. Cogna. A Cogna Educação. Você acha que a Cogna Educação não tem interesse político, não tem interesse econômico em precarizar a educação estatal brasileira pra que ela possa conseguir ganhar dinheiro em cima disso? Você acha que ela não tem esse interesse? Você acha que ela não vai mobilizar suas forças políticas? Ela não vai mobilizar seus gestores políticos, seus apadrinhados, pra garantir isso? Você acha que eles não vão fazer isso? Claro que eles vão, porque é sobre lucratividade, é sobre negócio. Então a questão não é sobre imposto, né? Não é só sobre isso. É sobre quais impostos, qual dinâmica tributária a gente tá falando. A gente tem um imposto regressivo, um imposto que incide sobre o consumo. Não tem imposto de rico, não tem imposto de lucro e dividendos. Não existe imposto sobre lucro de remessa internacional. Não existe. Não existe. O agronegócio não paga imposto, porra. Porra, você tá maluco? Quanto desse dinheiro não seria possível reverter pro Estado utilizar no melhoramento da sua estrutura social? Aí o que a gente tem, né? A pessoa tá falando. Ah, sua rua não tá bem asfaltada. Não tem luz no poste. Você não tá conseguindo frequentar a saúde pública. Sabe por quê? Porque o Estado tá promovendo uma política de desfinanciamento. O que é a PEC 95 se não é exatamente isso? Desfinanciamento. Impossibilidade do Estado investir mais. Porra, vai tomar no cu. Os serviços básicos que deveriam ser justamente a devolução dos impostos que a gente paga. A gente acaba pagando duas vezes. Primeiro paga os tributos. E depois paga de novo pela ineficiência da gestão pública. É que é isso, né? É um discurso tão generalista, né? Como se todo mundo pagasse o mesmo volume de tributo. Não paga, parça. Não paga. O Jorge Paulo Leman paga muito menos imposto, proporcionalmente, do que você aí que é um fudido que ganha 5 mil reais por mês e acha que vai vir ficar bilionário. Não paga, porra. Tem países que cobram menos tributos e oferecem menos serviços e benefícios pra população. Um deles é o Chile. Tem países... Nossa, velho. Um deles é o Chile. Aí você vai ver a situação social que o Chile chegou em 2019 e 2020. Aí você vai ver essa situação social. Pô, bem massa, né? Não, o Chile tá bem. O Chile tá bem pra caralho, velho. Tá tudo muito bem. Muito bom, tá? A população... A classe trabalhadora chilena ama, né? Ama. Ama não ter previdência pública, não ter educação pública, não ter saúde pública, não ter porra nenhuma, né? É muita desonestidade, velho. Nossa senhora. ... países, por outro lado, que cobram muitos impostos, até bem mais que o Brasil. Mas, em compensação, oferecem tudo que é tipo de retorno pra população. É o caso da Noruega e da Suécia. E vamos lembrar, de novo, né, que Noruega, Suécia, os países do primeiro mundo, conseguiram criar uma malha de funcionamento produtivo e econômico muito baseado na exploração de outros países. Ah, mas a Noruega e a Suécia não tiveram colônias como a Inglaterra e a França. É verdade, mas a Noruega e a Suécia têm empresas petroquímicas e petrolíferas que adoram explorar a costa de países subdesenvolvidos. Aí fica fácil, né? Aí fica fácil. E, bom, tem aqueles países que cobram muito imposto e devolvem muito pouco pra sua população. E adivinha só quem é o campeão nesse ranking dos piores? Será que o Brasil ficou em último? Isso mesmo! Brasil! Entre os 30 países com a maior carga tributária do mundo, o Brasil é o que proporciona o pior retorno dos valores arrecadados em prol do bem-estar da sociedade. Mas por que que promove isso, né? De novo, é só um senso comum raso esvaziado. Não tem uma crítica sobre o tipo de tributação, sobre o tipo de Estado que a gente vive. É como se ter menos imposto fosse resolver alguma coisa. Porra, se com tanto imposto a gente não tem financiamento, com menos vai piorar. Porque a questão central não é a tributação. A questão central é que tipo de investimento o Estado faz, como o Estado está articulado pra oferecer isso. E a grande questão é que o Estado é dominado pelas classes capitalistas. É dominado pelos políticos que ganham muito dinheiro pra desfinanciar o Estado. Pra desfinanciar toda a estrutura de oferta de serviço público. Porra! Será que a gente é trouxa? Perdeu a esperança? Ou só não tinha conhecimento? Bem-vindos... Não, eu espero que ela não vá vender um curso agora, né? Bem-vindas ao Brasil. O país dos impostos. Ai, gente, pelo amor de Deus, velho. Nossa senhora, só senso comum, uma bosta, velho. Nossa, que isso, bicho. Nossa, gente, que isso. Pelo amor de Deus. Que merda. Nossa, que merda.